A fiscalização foi realizada pelo setor de posturas da Prefeitura, Guarda Municipal e Polícia Militar. É importante que a população tenha consciência da necessidade de seguir os protocolos sanitários. Os estabelecimentos comerciais podem funcionar desde que é observado o limite de 50% de sua capacidade. Acima disso, é considerada aglomeração e autuado estabelecimento comercial. Após denúncia, a Guarda Municipal e os agentes da fiscalização se dirigiram até uma chácara, onde ocorria uma festa com a presença de 23 pessoas. De acordo com o comandante da Guarda, foram autuados o responsável pelo evento e também o proprietário do imóvel. Foi feita denúncia, a gente conta muito com o apoio da população nesse sentido para denunciar. A gente tem diversos canais de denúncia, da Guarda Municipal, o principal deles é o telefone 153, ligação pode ser anônima e gratuita. Após essa denúncia anônima, a gente verificou em conjunto com a fiscalização e o dono, o responsável pela festa foi autuado e além disso, o dono do local também foi autuado, que é o que prevê o decreto hoje. Se é autuado, a pessoa é notificada que ela estava incorrendo em uma irregularidade, ela tem chance de recorrer dessa irregularidade. Caso ela não consiga recorrer, não consiga provar que ela estava correta, ela recebe uma multa, que inicialmente parte de mil reais e pode chegar até quase 25 mil reais. Aconteceu também a visita em alguns bares da cidade, que funcionavam fora do horário permitido, ou seja, após as 22 horas. Eles também são autuados, eles têm o direito de defesa, de se justificar, mas não conseguindo, não sendo possível, é realizado a aplicação de multa prevista no decreto. A gente conta com o apoio da população, não somente para cumprir o decreto, mas como também nossa equipe é reduzida, a vigilância sanitária é reduzida, a fiscalização, a polícia militar, todo mundo tem a equipe reduzida. A gente conta muito com o apoio da população no que tange às denúncias. Na zona rural, aconteceu um trabalho no distrito do Campestrinho. Um bar foi autuado e mais 60 pessoas foram orientadas sobre o toque de recolher. Quatro veículos também receberam notificação, sendo três deles removidos pelo serviço de guincho, pela ausência de condutores habilitados. Chegou um pouquinho antes das 10 lá e já explicou para eles, já tinham ciência, alguns deles já tinham ciência do decreto, mas como nenhum deles estava descumprindo, foi feita a parte orientativa, sempre que possível é feita a primeira parte orientativa, antes de fazer a autuação. A autuação, no caso, é a última medida quando a pessoa insiste em descumprir o decreto. No total, foram registradas as seguintes ocorrências. Cinco bares foram autuados, sendo quatro na zona urbana e um no Campestrinho. Uma autuação de evento. Seis proprietários de chácaras, sítios e móveis residenciais foram notificados. Dois bares foram notificados por estarem desrespeitando as normas sanitárias. Um templo religioso foi notificado. É importante manter o distanciamento, o uso de álcool gel, os protocolos sanitários permanecem vigentes. O toque de recolher acontece entre as 22 horas até as 5 horas da manhã. Além disso, está proibido o aluguel de chácaras. O telefone para denúncias sobre festas ou eventos que causam aglomeração é o 153. É importante que as pessoas, nesse momento tão delicado que nós estamos passando da pandemia, evitem a aglomeração, sigam os protocolos sanitários. Precisamos agora, mais do que nunca, da colaboração de todos. É um esforço mútuo e não só de nós aqui do governo. É um esforço mútuo e não só de nós.